A polícia fez buscas por toda a região. A informação era de que os fugitivos da penitenciária missa de Parnaíba, Adriano Pereira da Silva e Everton Silva de Oliveira, estavam escondidos na comunidade Rancharia, a pouco mais de 10 quilômetros de Parnaíba. Eu recebi uma ligação telefônica de uma pessoa aqui da região, que a gente conhece, me informando de dois elementos que se encontravam escondidos em uma residência aqui na Rancharia. Aí hoje eu vim até aqui o local fazer a averiguação e os mesmos evadiram. Aqui se encontravam três pessoas, um que é o dono da residência, que estava dando a cobertura para eles, que era quem confeccionava a alimentação deles, e eles pernoitavam e ficavam por aqui, nesse cajueiro aqui, nessas redes. E aí no momento que nós chegamos, os dois fugiram, mas conseguimos capturar um. Conforme o que ele informou para a gente ali, que ele já tem oito passagens pela polícia, homicídio e um 55. E o outro, a gente não sabe nem de quem se trata, porque ele mesmo não sabe informar quem é o outro que estava com ele. O local é de difícil acesso. Os policiais tiveram que percorrer por trilhas, que nem mesmo as viaturas conseguiram passar. Everton e Adriano estavam arranchados, debaixo de uma árvore, no meio do matagal. No local, duas redes. Os detentos estavam acomodados, há pouco mais de dois dias, esperando o momento certo para concluir a fuga. Deu vontade, deu vontade, nem nós fomos. Porque faz dia que nós pediam, porque eu sou teresino. Aí eu pedi meu bonde, eu estava em Esperantina, pedi meu bonde para Esperantina e não me deram. Me deram o bonde, foi para cá, para Parnaíba, não tem? Aí no dia 15, agora eu tinha feito um mês aqui, aí pedia meu bonde, meu bonde me dá. Eu resolvi fazer isso, porque eu não conheço nada por aqui. Só para eu ir embora, então ele me dá os meus bondes, para me assinar. Porque eu estava onde meu menino nasceu, não sei o que é, estou longe, nunca recebi visita, seis meses de cadeia. Por isso que eu tentei ir. Adriano tinha chegado na penitenciária de Parnaíba há pouco mais de 30 dias, vindo da penitenciária de Esperantina. De acordo com as informações, o fugitivo é extremamente perigoso, dono de uma ficha criminal extensa. Adriano cumpre pena por furto. Esta já é a oitava vez que ele dá entrada no sistema prisional e sai pela porta. Desta vez, Adriano tentou escalar o muro e acabou se dando mal. A informação chegou que se tratava de duas pessoas estranhas aqui. A gente não sabia de que se tratava e eu vim apenas a averiguar. Mas quando cheguei aqui, eles fugiram. E na captura, quando conseguimos capturar um deles, ele foi e confessou que é fugitivo da penitenciária aqui de Parnaíba. Fugiu na quinta-feira à noite, por volta das 19 horas, certo? E já estava com dois dias arranchado aqui. Com a chegada da polícia, Everton conseguiu se evadir do local. Os fugitivos contaram com o apoio de um morador da comunidade, que além de fornecer as redes, dava alimentação aos foragidos. Na casa, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo, além de uma cápsula não deflagrada. Os caras chegaram só pedindo ajuda para dormir em casa. E aí, a gente falava de onde era que eles vinham, como era? Não, não falaram não. Dizem que a gente não dá o bando aí, bora. Você não ficou com medo não de dar ajuda para duas pessoas que tu não conhece? Não, só não dá medo não. Adriano e Everton tinham fugidos da penitenciária de Parnaíba na quinta-feira à noite. O fugitivo conta como tudo aconteceu. O muro, eu dei uma mão para ele, ele me puxava. Daquela altura lá? Daquele muro daquela altura? É baixo, rapaz. Eles são baixinhos, não é muito alto não. Não dava o que dar uma pessoa e mais meio metro para cima, de mão para cima, só. E como foi que você saiu da cela? Hã? Como foi que você saiu da cela? Nós faz temas, faz temas, sai da cela, puxemos, retortemos. Mas que já estão no edificado. É, nós retortemos. Não sei o que você está entendendo. Aí eu mesmo só me entrei nessa mesmo que eu não sou daqui. Eu ia fugir, ia ficar por aqui sem saber. É, saúde, sério. Ou eu vou, ele me deu o meu bonde. Eu vou, ele me deu o meu bonde.